O próximo 16 de maio, celebraremos a festa dos santos Salípio e Posídio. O ano passado, com ocasião dos 25 anos do nascimento da JAR e a pedido do Secretariado Geral de Vocações e Juventude, foi solicitado ao Prior-Geral, Frei Miguel Miró, que declarasse a estes santos, amigos do peito de Agostinho, como padroeiros da JAR. E assim foi feito. Santo Agostinho disse que celebrar os santos e não imitar suas virtudes é celebrar com mentira. Se a Ordem nos colocou como os nossos padroeiros, temos que nos esforçar por conhecê-los e buscar inspiração em suas vidas e imitá-los. Nesta oportunidade, me centro em dois aspectos da vida desses santos que muito bem vos poderia servir de inspiração a vocês, jovens da JAR. Alípio A vida de Alípio transcorre pelos mesmos caminhos que a vida de Agostinho, Tagaste, Cartago, Roma e Milão. E praticamente fizeram o mesmo itinerário espiritual. Também as nossas JAR têm um itinerário de etapas que devem percorrer todos os jovens que queiram viver a sua fé desde a identidade agostiniana recoleta. Vos animo a fazer caminho juntos, a viver a fé em comunidade, a partilhar as dificuldades e também as conquistas deste nosso peregrinar. Quando caminhamos juntos, o caminho se torna mais tranquilo. Juntos, sempre teremos em quem nos apoiar. Sempre teremos alguém que nos levante se cairmos. Juntos, sempre será mais fácil encontrar a saída quando nos dias de névoa e tormenta não enxerguemos a meta. Juntos, as alegrias se multiplicam e as penas se dividem. Não há maior alegria que partilhar juntos a fé e o seguimento de Jesus na vossa realidade de jovens e desde o carisma agostiniano recoleto. E Posídio De Posídio dirá Agostinho em alguma de suas cartas. Em Posídio encontrarás não pouco da minha pessoa. Deus queira que depois de fazer este itinerário de fé, também encontremos nos jovens da JAR muito da pessoa de Agostinho, principalmente sua paixão por Cristo e seu amor pela Igreja, que defenderá com todas as suas forças. Tomara que encontremos também no coração do jovem JAR esse amor por Cristo e pela Igreja. Agradecemos ao Padre João Paulo Martínez, que tem sido o responsável da Ordem pela JAR durante estes últimos seis anos, por todos seus desvelos, preocupação e trabalhos em favor da JAR. Que Deus lhe pague. E damos as boas-vindas ao Padre Ismael, Ismael Churuk, que será o novo guia por parte da Ordem e cuja missão será seguir consolidando e avançando com o projeto da JAR e começar a preparar a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Bem-vindo, Padre Ismael. Les peço a todos que a Festa dos Santos, Alípio e Posídio seja em todas as nossas comunidades JAR ocasião de encontro, celebração e partilha fraterna. Que a Virgem da Consolação nos ampare, console, guie e acompanhe. E que os Santos, Alípio e Posídio, nossos Padroeiros, nos abençoem desde o céu.